É o grupo de apoio prático de Pernambu É o GAT, o terror dos vagabundo Na escuridão da noite, o GAT opera Com faróis apagados entre becos e fiela Vagabundo, ele não tenta morrer de frente Assombrado, transformador, guerreiros combatentes Se a vaca não consegue entrar, tem problema Na incursão o GAT sempre rouba Quem não quiser cair, então se deite O GAT tá na rua, então recheide Não, tá de boa Essa bolsa aí tem o que? Eu vou deixar a bolsa da minha filha, a gente vai trabalhar Faça assim no seu bolso, vai Pode tocar em mim Não, não vou tocar em você não A gente tá indo trabalhar Tá, então a gente vai fazer uma abordagem no carro rapidinho Tá, se tiver tranquilo, tá tranquilo Eita Deus Já viu a bolsa aqui, viu? Pode abrir Ele já olhou Já olhando foi? Já, 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 vai lá Bom dia aí Bom dia aí Já foi preso Não Foi preso não Bota a mão pra trás Vai pro lado de lá, acompanha a abordagem no teu carro Bota a mão pra trás Não Não O que é isso? É a famosa Mãe do Gato Ao adquirir este título você pode contribuir com a Vai Brasil E você tem 4 chances de ganhar 55 mil reais de uma só vez Pernambuco, na sorte, sua felicidade é aqui Tem NH na mão, é na Via Trânsito Abre a mala aí, irmão Até Noivo? Noivo? Noivo Tu tá resolvendo, boy? Ou não? É a mão na cabeça Porque tá digitando no celular Pronto, mas se mandou você botar a mão na cabeça Se você botar a mão na cabeça Tu já foi preso, Mago? Vira de frente Bota a mão pra trás Tu já foi preso Tu trabalha com o quê? Só isso? Só o Ia? E no metrô Tu nunca foi preso, não E o senhor? Como é que foi? Já foi preso Tira a mão da cabeça Já Tu mora por aqui mesmo, Mago? Eu? Chego pela rua Fica pela rua, é? Aí vem se eu for me matar aqui, tu já Esse carro é dele, avião? Não Pode tocar Pode tocar Pode tocar Viu? Vê se eu for me matar agora A gente vai até a porta aberta Para ele aqui Eu vou pegar uma CV com ele aqui Para ele ir embora e rodar de novo A chave tá lá, bicho Não tem não Tu já foi preso, cidadão? Já Pelo o quê? Pelo um assalto Foi em 2019 Parasse Poxa, meu Não tô rodando de uva, chefe Rapaz, agora Tu mora por aqui mesmo, é? Moro por aqui mesmo Parei só pra almoçar Aí depois que tu fosse preso Tu Rodou mais não Ei, salu Tu viu essa mochila aqui? A preta É tua, irmão Faz assim com a tua irmão Vem pra cá Tu mora por aqui também, é? Ou mora na rua Feito ele Moro aqui mesmo, né? Olha lá Olha lá Opa É verdade É isso? Isso Olha lá Aí vocês estão aqui tomando uma devagarzinho, né? Eu? Beleza Amém Com certeza A gente tá aqui na rua pra isso mesmo Pra fazer a segurança do cidadão de bem Com certeza Só pra fazer a vocês Eu acho Eu gosto Eu sei que bom A gente tem uma pessoa que tá com maldade Justamente Justamente Esse assalto foi aonde, macho? Esse assalto foi aonde? Foi lá em Boa Viagem Foi lá em Boa Viagem Assaltasse o que? Uma moto Uma moto Não peguei nada Eu acabei me roubei A polícia seguir na minha casa Eu acabei de sair de aeronave Que a falta de assalto sem futuro da poe Sem futuro mesmo Três anos Três anos Então Dois anos e o outro mês naquela peste Foi a mão armada, foi o assalto? Foi Nenhum Foi um révelo Eu acabei de sair de aeronave Ó pra aí, meu, vai ver Eu ia estar na aeronave De acabar de sair de aeronave E que deu na tua cabeça, macho? Pra tu ir roubar Merda, me de merda Eu acabei de vir em pipoca Tu é doido Que ela passou três anos pretos Puxa Aí pronto, aí falo Desde 2019 Eu saí de 2020 Aí, lá Daqui na pista Trabalhando direitinho Assinando Sofimente Tem não Tem não É só Tá O travesseiro Fica sossegado Por causa Certa idade Não, não Tava dormindo Tá que tá Com minha boca Quando eu beia Polícia lá Olha Fazer o que A cair Só cumprir Tem que cumprir E que a baia É verdade Não, investigação Investigação Investigaram e foram buscar ele Tem futuro não, né irmão? Tem futuro não Isso é Isso é vida Por bicho Te iludido Que acha que o crime Vai dar alguma coisa Pro cara Só dá a prisão E o caixão O filme foi o que eu fiz É Eu tenho a família Com isso aí É Tem caixão Hoje em dia Fica prisão É verdade É Beleza A gente vai lá Valeu Bora Bora Vamos na cabeça Aí Mago Vamos na cabeça Aí Você mora aqui mesmo? Bota, você para aqui Foi um acidente Quebrou o fêmur, aí pegou uma bactéria austermilívia Posso machucar a mão? Vamos, chefe Trabalho todo no auxílio Você foi morto ou não? Foi Caiu o sobre o fêmur Aí pegou uma bactéria austermilívia Aí eu trabalhando Aí tinha botado uma platina por dentro Já tinha vontade de trabalhar Trabalhando, carregando o peso Aí tourou os parafusos Aí a haste desceu para baixo Aí pronto Melhoras aí Obrigado por assistir Esse daí tá até gordinho Esse cavalo, ué Esse tá gordinho É o que veio O que veio veio trazer Aí Poxa, eu ia correr, bivói Bota a mão na cabeça aí Vamos botar a mão na cabeça Vira de costa Vira de costa Estregar Oi? Ele tá aberto bem aí, né? A gente pega a picolé e a água aqui O senhor jogou aonde? Aí do outro lado foi? O senhor jogou aonde? Aí do outro lado foi? Tavam fumando foi? Sem estresse A gente vai ver se é realmente A gente tá atrás de usuário não Mandei a rir a mãe? A rir Eles iam fumar Eles iam fumar um Fica aqui ó irmão Fica aqui do lado dele aí Fica aí Foi não? Vira aí Vira aí pra te revistar Trabalhador mesmo Eles iam fumar Ele disse agora Que ia acender Ah, deixa eu cair do lado dele Não, foi o que eu disse aí Ele que eu já vi Já se caí, viu? Não Ele disse, ele disse que jogou Ele disse Vai pagar de dinheiro pra cima da gente Não, pode, não É É Não, irmão Tô com um negócio aqui Aí você se levanta e pensa que é Cara armado E aí, dá merda não? Não sei Então não fica, pô É, fica, pô Eu ia pegar água aqui Não, você viu o policialmente e se saiu O outro foi jogar uma Fica nessa Olha, a gente ia fumar um aqui e tal A gente tá atrás de usuário não, macho Aí vocês faz, vocês faz esse pantinho todinho A gente pensa que é um cara Obrigado Pensou que tu tava armado, tá ligado? Aí se sai, sai oxi Aí já pensa um bocado de coisa, né? Que duro 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 Tu vai de onde, pai? Tu vai de onde? Vai de onde? Eu sou do prazeres, irmão Hã? Moro do prazeres Tu já foste preso pelo quê? Sim Nunca foste preso não Nunca foste preso? Documento da moto Documento da moto Habilitação Não documento da moto Tu só tem habilitação Mas a moto da sessão não tem funcionamento Como é o nome dela? A gente tá vindo a cá teu colega, hein? Qual é o nome dele? Alex Alex Fora ele quem? Ele é a mulher dele Ele é a mulher dele, né? Vai fazer o que lá? A gente vai tomar uma cerveja Na casa com o trabalhador de noite Cadê, boy? Cadê, boy? O documento É bebê e vai dirigir E vai pilotar Mas não é o trabalho no depósito Tu não viu as viaturas atrás de tu, não, velho? Não, irmão Se eu vi, você vai parar, não corre, não Não corre, não tem nada que tá correndo, não O moito de viatura atrás de tu E tu não voar da peste Eu não vi só pra lá na hora que a gente não gosta de correr, não Não, solta aí com os felizes Aí o documento da moto Nunca foste preso, não pode puxar a galinha Só que eu fui com o cara do menor Isso aqui foi besteira Mas tudo... Tem mais o que? Mas faz isso aí Só isso Alô Pensei que ele tava armado, ó Carreira da... Tem nota aí do caramba, ó Fala, meu irmão Tu vim dizer que não viu a viatura, após ficar acelerando o giroflexo Ligado, tudo ligado Tu cortou os carros e te viu, boy Tu tava com o que? Com um fininho pra tu fumar, foi aí Ele se desfez, pô Hoje com o gol não teve, não vi não, hein, mano Ele se desfez, se desfez Olha, não teve nada da... Que é estranho, pô Tu vê as viaturas atrás de tu e puxa a moto desse jeito? Não, não vi não Eu só vi se eu parasse na hora, mano Sem mistério, não, mano A gente pensa logo que tá armado Ainda acho que ele jogou Eu acho que ele tava com os big Tá, 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 mas tava com o pó Aí tu vinha se fazer o que aí na casa do vai? Eu vinha aí só a gente tomar uma cerveja aí, mas... Eu tava, viu? Eu vim tomar uma cerveja aí, ele tava com um pozinho pra cheirar Tu não usa não, tu não? Fuma uma... Mas tô de boa, tô tranquilo Tô de boa, tô até de cara, ó Limpo, tô tranquilo Tá de cara? Aí esse teu colega mora lá com a mulher dele É, ele tá aí tomando uma cerveja ali no bar ali, pô Ele tá no bar, é Não, no bar não, é na casa Não, é na casa? Como é que é o bar agora? Então, mas ele tá aí, pô Vamos lá na casa dele, né? Vamos lá na casa dele, né? Vamos lá na casa dele, né? Eu irei buscar Vamos lá na casa dele, vai que ele tenha mais cerveja lá Com certeza Tem, com certeza Tem, com certeza Bora Tu mora aí, ele é mulher, né? Ele mexe com o que? Trabalha com o que ele? A moto dele, ele tá normal, né? Tá limpa O que? Carro Trabalha com o carro É possível É possível Onde é a pessoa? Eu mora a roda prática Eu moro a roda prata É roda prata É rídeiro, tu mora ali perto do lixinho de Zezé, né? Eu moro a roda prata Ei, zero um Esse cidadão tá no rolo doido, viz Sim, eu tô achando tudo de quê? Ô, boy Senhor a turma da moto vai achar o que tu jogou não joguei nada não, não tem nada não, não tem nada, não joguei nada não ei, seu disco vai acabar viu, seu disco vai acabar, você quer oportunidade pra jogar limpo ou vai ser otário ficar com essa frescura eu tô de frescura não, tá não né, checaram o disco dele se você chegar aí com o seu produto aí o senhor vai dizer o que, aí, fora, o que eu vi quando você jogou eu não joguei não irmão, eu não vi quando você jogou rapaz, eu não joguei nada não ele trabalha com o produto bom viu, tá pra ser que o skunk é barato, dá trabalho pra gente, é trabalho, não é? então diga logo, tá onde é a carga, diga logo, eu trabalho do iFood pro trabalhador, teu iFood é entregando eu tô aqui, e a catinha desse bicho, que bicho fedorento da gota, meu irmão mas o skunk é muito forte viu, o skunk não é uma grama ali, uma grama é 60 conto, mas caro que pó um pedaço de uma geladora, só você quem é a irmã dele é quem? sou eu vem cá acompanhar aqui o que tu és? olha, vê só, essa menina, essa menina que veio buscar aqui, a que veio buscar, quem foi que despachou ela, foi tu, foi? não, não, eu cheguei, eu tava no mercado, ela disse no caso ela já tinha pedido a ele ela já tinha falado com ele, já tinha falado com ele, não é isso? ó vê só, ele tem a foto aqui, mas tem a foto, ele tem a foto, tá guardada onde, a foto, mas não tem quem dele vai virar tudo lá esse aqui é o quarto que ele fica ó ó aqui tu mora mora só oi? não 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 aqui, quem é que mora? eu e ele somente? eu morava sozinha só que aí ele separou da mulher e veio pra cá, tanto que esse quarto é do meu filho pronto, beleza ele, tu tá sentindo que ele tá traficando? tanto que eu chamei a atenção dele, porque ele tá aqui faz 15 dias aí tu já chamasse a atenção dele em relação a isso? eu já chamei inclusive ontem eu falei pra ele, que eu não quero ter trabalho, ter meu filho, ter minha rotina, não preciso disso inclusive ele também, disse que eu não quero e ponto, tá certo irmão saio de manhã, chego de noite, ter meu filho, ter minha rotina, ter meu trabalho, se você quiser vir me ajudar com ele, pode ficar pronto aqui é o teu quarto? aqui é o teu quarto aqui é o seu quarto aqui é o meu quarto aqui é o dele mas, tu já tem ciência que ele tá nessa vida, né? já, porque já aconteceu, ele pega o meu quarto pega o seu salatão não eu sei lá tá onde, poisinho o que que viu? o tu quer dizer onde é que tá? a gente esse aqui é o quarto dele, se quiser pode ficar à vontade ah, mas tu não sabe onde é que tá não se quiser eu vou escolher o quarto dele, pode ficar à vontade porque no meu, é só eu e meu filho minha casa também é toda que é eu que mexo, agora no quarto dele eu não mexo nada beleza a gente vai dar uma procurada pronto pode ficar à vontade respeitando meu espaço não porque agora aqui, mas não, mas a gente tá respeitando você sim, sim da mesma forma que você tá respeitando a gente, né? não precisa fazer a sim, com certeza é o trabalho de você viu? sim, maria aí tu tu compra ele faz quanto tempo já? faz duas semanas que eu pego com ele duas semanas? aí tu geralmente tava comprando o que com ele? só de, só grama de que? não, uma grama de flor é? é e tu tava fazendo o que aqui? no caso, tu tava esperando ele pra despachar pra tu, era? também, mas eu conheço a sua amiga ah, tu já conhece ela, né? eu conheci ela bem mais tempo que ele aí ele veio morar contigo faz quanto tempo? faz 15 dias que separou da mulher brigou aí veio pra cá aí me adapta todinha não, beleza que ele veio pra cá agora começar a vender aqui é complicado, né? porque a minha irmã disse a ele eu tenho um filho pô, eu saio de manhã eu saio de manhã moço, me aguarda 5 horas da manhã eu chego a noite tá uma corrida danada eu vou buscar filho e o cara só só lazer e na casinha é boa que quem paga sou eu e no aluguel ele tá te ajudando? para, pô ele tava te ajudando não? me cobrou 1 real não tava me ajudando porque tava se organizando tinha cartão de mulher pra pagar eu disse, tá certo quando se organizar tu me ajuda pô, pra quê? eu fico só, pô eu não quero o pai do meu filho que é um imposto dirá uma pessoa dessa aqui diz pra mim que tava rodando no iFood que não é iFood para, pô ele tava rodando, né? mas tu sabe o que ele tava fazendo na moto, né? tem que ter consideração não quer fazer tua merda faz com o teu parceiro com os teus amigos lá fora nem de casa não respeita, pô meu vizinho aqui passei 5 meses em casa com o meu braço quebrado porque eu sofri acidente meu vizinho não deixava nem abriu o portão pra você ver quanto meus vizinhos aqui me respeitam eu não tenho necessidade de hoje ter polícia dentro da minha casa vocês me respeitou vocês não gritou chamou dona parabéns pelo trabalho de vocês eu tô surpresa porque foi com muita educação mas, pô, isso é um constrangimento pra mim que trabalha porque eu tenho um filho não, isso é verdade pra você ai meus vizinhos vai pensar o que agora? vai imaginar que é ele por quê? mas aí é porque ele tá aqui faz muitos anos que eu moro aqui ninguém nunca viu a polícia na minha porta mas aí o vizinho vai imaginar, né? vai imaginar com certeza com certeza isso não existe não, mano não existe é complicado, né? falta de respeito falta de respeito com o meu filho a gente adulto a gente sabe o que é safadeza mas é com a criança é complicado e outra, vê se essa vida que ele tá levando aí infelizmente é só esse caminho aí que dá pra ele, vê se ele vê todo dia na televisão ele vê amigo ele vê ele vê ele sabe quando os inimigos não vêm buscar, né? que é o pior não vêm buscar mas a gente vê que é de dia que é de noite que é toda hora justamente antigamente já passou o tempo de matar de noite mas agora é de manhã cedo é dentro de casa não, ele tem que pensar não é só nele não é quem tá dentro de casa porque hoje hoje mesmo eu tava vendo rede social e uma garotinha de um ano e oito meses ele morreu porque ele encontrou a pessoa que tava lá e aí? aí tô eu aqui com meu filho e aí? hoje foi vocês por esse outro aí tá eu aqui minha amiga também aconteceu já pensou se vem aí atrás dele só vocês duas aqui a criança e aí? não é isso que eu tô dizendo às vezes a gente pensa que só passa na televisão mas pode acontecer com a gente aí eu não vou esperar acontecer comigo vocês tão aqui pronto quando ele resolver o B.O. com vocês lá que eu não sei como é que vai ser eu lhe ajudei a abrir minha porta me adaptei o quarto do meu filho porque meu filho dormia na quarteira hoje meu filho dormia na quarteira pra você vir e você fez a palhaçada que você fez você botou o policial dentro da minha casa eu morei com o pai do meu filho sete anos o pai do meu filho se ele sonhar que meu filho tava dentro de casa que o policial entrou eu vou dizer não meu filho foi todo mundo educado ninguém entrou meu filho ou mamãe o filho tá ali ó tetinho mas é o constrangimento é constrangedor a gente ainda vai escutar assim digam onde que tá o resto a gente só escuta isso em novela é isso mentira eu me arrepio mas a chance tu já deu a ele né? já dei agora se ele se soltar tira ele daqui sabe o que é mais nunca? mais nunca porque nem ele vai entrar mais aqui é sabe por que? porque ele não teve respeito a mim nem a mãe nem o meu filho por ninguém nem a mãe dele nem a ele mesmo ele só vai vir pra pegar as coisas dele porque eu não quero ele ir mais dentro da minha casa não porque ele teve uma irmã que fechou 10 a 10 com ele e ele não soube fechar comigo mas é isso mesmo eu quero que ele resolva a vida dele com vocês pra lá não a vida dele tá resolvida ele vai pra delegacia ser preso pronto aí é com ele é a vida dele já tá resolvida o negócio é eu é eu que eu não devo nada agora tu tem que resolver a tua né? feito tudo falando quando ele se soltar tu não deixa ele entrar mais aqui com certeza mas vocês me deixaram ciente abriram meus olhos tem coisa que tem que acontecer pra algo na frente o pior não acontecer como você mesmo disse podia vir um doido chegar aí atirando cobrando fazendo e acontecendo mas não verdade verdade é mas vocês foram muito educados muito educados muito mesmo foram no trabalho ó excelente nas costas e na pula é mas assim a gente tratou a senhora super bem também porque a senhora tratou a gente com certeza é recíproco né com certeza você tratou a gente a gente chegou tratando você com a educação você tratou a gente com a educação com certeza oi eu acho que é poeira não é Gaia não né não é que não Gaia não dá pra mostrar é é é é que elas tem um negócio na minha cabeça viu é 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 então e aí e aí e agora quero ouvir tua soberba agora é não 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 tava pouco soberba quando a gente pegou não tava não a gente perguntou com deixa eu começar né olha a gente perguntou quantas vezes a tu várias vezes né mano só que tá ligado mano que o cara vai chegar e dar palma pra tu logo o cara vai passar o que ele vai ter que passar né mano tá ligado né mas infelizmente qual o jogo vocês tem trabalho de vocês o povo da rua tem o trabalho dele tá ligado não eu sei qual é o seu trabalho mas eu tô falando o seguinte a gente não disse a tu que já sabia o que tu tava fazendo foi foi então qual a foda de tu acha que a gente não ia não conseguir achar não demorou demorou velho mas chegou né é é demorou mas chegou é porque o corpo condicionado mano do carro recebeu o que recebeu o que o morar quente mesmo chegou mais aí agora o cara tem pra entrar parece que deixou esse fogo olha aí olha aí olha aí olha aí olha lá dentro velho olha aí olha aí olha aí olha aí eu acho que a gente não ia achar não fala a verdade fala a verdade só que a turma não achou né viu eu acho que eu acho que ele achou esses cara vai rodar vai rodar vai rolar e não vai achar agora vamos falar a verdade vamos falar a verdade quando você não foi não foi não foi não foi não olha escuta mas não foi eu vou dizer você não foi eu vou dizer sabe o que eu conheço eu conheço não não vai fazer escute quando você quando você passou pela gente você tava com o negócio que você tava levando aonde eu não tava não eu acho que já não vou passar por vocês eu tinha tirado a sandália e tinha me levantado para botar a sandália sentado o cara não sempre fica amarelinha porque a gente ia para outra situação lá no jardim de jordão aí quando você passou pela gente esse negócio que você fez a gente bora abordar aquele bicho eu peguei a sandália juntei aí eu me assentei em cima e aí você puxou meu velho a moto não puxou que nem você mesmo disse eu não conheço não eu ia morrer a sandália foi pura sorte de pegar o cabo errado na hora certa tá ligado porque eu tava errado assim entre aspas é porque puxou a fundação do rapaz aí viu até onde chega pronto tu já tá gerando faz quanto tempo é o famoso diz que mas assim tu já tem a tua clientela certa né eu não eu só fazia separar e levar a fulano e tal tal no caso tu tava mais eu ganhava pela entrega tá ligado tô ligado eu me liguei pô quando tu falou que tava fazendo mais as pontes tá ligado aí eu me liguei eu disse não essas paradas aí ele pega aí o cara fica entrando na linha com ele ele só tá ligado só e trabalho né mano trabalho o meu certinho também tá ligado mas tua irmã ficou na merda lá sabe por que macho ela disse que é trabalhadora é honesta justamente ela é trabalhadora tudo certinho não tem quando errado dela não tá ligado mas a gente tratou ela bem lá mesmo mas não tratou ela bem não preso você vai não já tô né não e de todo jeito preso você vai porque a gente vai fazer o flagrante tudo certinho agora o advogado pode tentar soltar você amanhã na audície de custódia de todo jeito você vai falar de custódia porque tráfico não tem fiança